Prepare-se para se surpreender. No episódio especial de 1 hora da temporada final de Attack on Titan, há muito mais do que você pode imaginar. Dito isso, hoje você irá descobrir os 10 easter eggs que passaram despercebidos nesse episódio especial. Desde referências a outras temporadas, até detalhes que conectam outros personagens. Cada segredo revelado é uma verdadeira joia para os fãs mais atentos. A Moralidade de Eren O episódio especial de Attack on Titan começou com personagens locais espancando um menino chamado Hansi por roubo. Eren foi até eles para salvar o menino, mas hesitou. Ele não achou necessário salvar o menino porque seu ataque o mataria de qualquer maneira. Mas novamente a humanidade de Eren entrou em ação e ele salvou o menino. E Eren o levou a um lugar, onde se desculpou repetidamente porque sabia o destino do menino. Fora isso, Eren também estava se perguntando o que sua mãe pensaria sobre sua ideia. Ele até se chamou de hipócrita porque sabia que não havia como parar o que havia começado. A liberdade que Armin sonhou No início do episódio especial de Attack on Titan, Armin foi visto contando a Eren sobre o lado de fora das muralhas. Eles chamavam isso de liberdade e prometiam um ao outro que um dia a teriam. E Eren finalmente alcançou o sonho de que Armin falou, mas ao custo de destruir a humanidade. Até houve uma cena onde Stroud estava passando, destruindo tudo na Terra. Na época, Eren lembra que finalmente alcançou o sonho de sua juventude, que era a liberdade. No entanto, os fãs também viram a tristeza em seu rosto, devido ao custo de sua conquista. Os sentimentos de Annie em relação ao Armin Ao caminho do porto Ojihá, Annie perdiu a Armin que se sentasse ao lado dela. E agradeceu por falar com ela quando ela mais precisava dele. A química entre esses dois era ótima. Armin também tentou expressar seus sentimentos por Annie. Mais tarde, Annie mudou de assunto, descrevendo o que estavam fazendo. E quanto o Stroud matava milhares de pessoas. Além disso, no porto Ojihá, quando Mikasa pediu a Annie para praticar com seu equipamento, ela se recusou a lutar. Ela também acrescentou que queria uma vida pacífica. Quando ela disse isso para Mikasa, ela estava assistindo Armin trabalhar. E o que ela quis dizer é que queria passar o resto de sua vida com Armin. E galera, vocês estão gostando desses easter eggs incríveis? Então deixe um like nesse vídeo e se inscreva no canal. Para não perder mais nenhum vídeo como esse. E não se esqueça de compartilhar com seus amigos, fãs de Attack on Titan. Para que eles também possam aproveitar essas curiosidades únicas. Junte-se a nossa comunidade e mergulhe ainda mais fundo nos mistérios dessa incrível história. A Determinação de Levi O Capitão Levi é um dos personagens favoritos dos fãs em Attack on Titan. Ele é conhecido por sua natureza agressiva e inabalável. Na primeira parcela de Attack on Titan, Levi foi visto se juntando a Armin e outros. Sua determinação o levou a lutar. Mesmo depois do grande impacto que seu corpo sofreu após a explosão. Levi afirmou que dois de seus dedos eram suficientes para ele lutar. Mais tarde, ele pediu a cooperação de todos para que pudesse matar Zeke. E impedir Eren de destruir o resto do mundo com estrondo. A Obediência de Piki ao General Maget. Antes da morte do General Maget, Piki e Maget trabalharam como uma dupla. E no episódio especial de Attack on Titan final, Piki foi vista pedindo Azumabito para levar Gabi e Falco com ela. Ela acrescentou que tinha que ficar para seus companheiros caídos e lutar. Mais tarde, quando o navio Azumabito estava prestes a partir, foi perguntado se ela realmente queria ficar ou não. E ela disse que o General Maget a deixou com uma ordem final. Que era para trabalhar juntos e fazer o que precisava ser feito. A Lealdade de Flock Flock é inegavelmente o personagem mais bem inscrito em Attack on Titan. De um covarde total para se tornar o comandante mais leal. Dedicado e determinado a Eren Jaeger. Ele lutou até o fim para lutar por Eldia. Para garantir que ela não fosse destruída pelo mundo exterior. E quando todos estavam se preparando para sair. Flock, o líder da facção Jaeger. Apareceu do nada e disparou tiros aleatoriamente. Esses tiros danificaram o tanque do combustível do barco voador. Flock acabou sendo abatido por Mikasa. Mas mesmo em sua morte ele pediu a Jean e Ranji que não parasse com o estrondo. Pois o demônio de Paradis. Que no caso era o Eren. Era a última esperança para a sobrevivência da ilha. E ele liderou os Yergas para tornar o plano de Eren um sucesso. A obsessão de Ranji pelos Titãs. Desde a introdução da personagem. Ranji ficou obcecada pelos Titãs. Ranji estava sempre em busca de fazer novos experimentos com os Titãs. E aprender mais sobre eles. E essa obsessão persistiu até o fim. Depois que Flock causou alguns danos ao tanque de combustível do barco voador. Os mecânicos de Marley disseram que o dano poderia ser reparado em uma hora. Mas nesse tempo. Eles perceberam que o estrondo estava perto deles. Depois de algum debate sobre quem ficaria para trás para desacelerar os Titãs. Ranji decidiu ficar. Eventualmente todos concordaram. E Ranji fez de Armi o 15º comandante do corpo de investigação. E quando Ranji estava prestes a fazer o sacrifício. Ela pensou que os Titãs eram criaturas realmente magníficas. E acabou morrendo de forma heróica. Connie se lembra de ter matado seus amigos. Armi e os outros conseguiram voar de Oji-Ra em direção ao Forte e Salta. E eles estavam de luto pelo sacrifício de Ranji. Mas eles se mantiveram no caminho certo. E tentaram bolar um plano sobre como eles poderiam parar Eren. Nesse momento Levi disse que se eles pudessem matar Zeke. Havia a possibilidade de parar Eren. Levi então pediu a cooperação de todos. Jean respondeu e disse que Levi conseguiria a cooperação. E também acrescentou que eles teriam que matar seus amigos para chegar ao barco voador. Isso lembrou Connie sobre a batalha do Porto. Onde ele teve que matar seus companheiros para fugir com o barco voador. Eren mostrando o caminho para detê-lo. Enquanto Armi e outros planejavam como parar Eren. O plano inicial era conversar com ele e parar o estrondo. Mas uma dúvida foi levantada. Sobre porque Eren não estava os impedindo. E Armi mencionou que Eren poderia querer que eles o parassem. Nesse tempo eles foram chamados por Eren para os caminhos. Onde poderiam falar com Eren e ouvi-lo. Eles tentaram ao máximo argumentar com ele para que ele pudesse parar o estrondo. E uma versão mais jovem de Eren e a fundadora Ymir foram vistos no local. Eren ficou cego por sua própria teoria de que como fundador. Ymir queria que a humanidade desaparecesse. Não obstante Eren disse que não iria parar o estrondo. Mas também ele não iria roubar sua liberdade. E Eren acrescentou que não iria detê-los. Eles poderiam detê-lo e lutar se quisessem. Isso pode ser uma indicação de Eren sobre como impedi-lo de ir mais longe. Eles entenderam que a única maneira de parar Eren era matá-lo. Outras habilidades do Titã Bestial No episódio especial de Uma Hora de Attack on Titan. Foi visto que quando Azumabito e Anne estavam conversando sobre para onde estavam indo. Falco e Gabi foram até eles. Falco informou a Anne que teve um sonho com Zeke. Que na verdade era uma lembrança. Mais tarde Falco mencionou que o Titã Bestial poderia ter outras habilidades. Porque ele podia ver as nuvens como se estivesse presente lá. Além disso Falco disse acreditar que também poderia fazer isso. Portanto pode haver uma chance de Falco se transformar em um pássaro. E galera para quem sabe o que vai acontecer não comente por favor. Para não dar spoilers para quem não acompanha o mangá. Enfim Mapa fez um trabalho incrível na parte final de Attack on Titan. A combinação da trilha sonora e os detalhes de animação foram excelentes. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Comente outros detalhes que você percebeu nesse episódio especial de 1 hora. E aqui na descrição do vídeo tem um link da nossa lojinha do Instagram. Se você gosta de Action Figures assim como eu. Recomendo seguir a página e conferir nossas figures. Eu vou ficando por aqui. Respeite sempre seu pai e sua mãe. Valeu. Fique com Deus. Fui. Fique com Deus.